Três homens de 30, 35 e 56 anos foram presos nessa terça-feira dia 14 no município de Juruá. São suspeitos de manterem uma família refém e agredido o dono da casa com uma barra de ferro durante um assalto na última segunda-feira. Com eles foram apreendidos armas, joias e dinheiro roubados das vítimas. Conforme as informações da polícia militar, o roubo ocorreu por volta das 2h30 da manhã. Os suspeitos invadiram a residência e renderam toda a família. Durante o roubo, os criminosos roubaram cerca de R$ 45 mil em dinheiro, além de joias, celulares e objetos de valor. O dono da residência foi agredido na cabeça com uma barra de ferro. Os suspeitos, de acordo com a polícia, efetuaram um disparo de arma de fogo no interior da casa para intimidar as vítimas. Após a polícia militar ter recebido denúncia anônima, indicando que os suspeitos haviam sido vistos em uma canoa descendo o rio Juruá, a guarnição saiu à procura do grupo. Os ribeirinhos informaram que por volta das 12h, o trio foi localizado no rio Mineiroá, próximo à comunidade São João do Mineiroá, onde foram presos. Os policiais aprenderam com os suspeitos três armas de fogo do uso restrito, calibre 38, 13 munições, joias, celulares e R$ 34.202. Quando os suspeitos foram encaminhados à delegacia de Juruá, a população tentou revidar com agressões. Porém, a polícia militar conteve a situação. Um homem de 27 anos também foi preso. Conforme os três suspeitos, ele foi responsável por repassar as informações sobre a rotina da família.